Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e as taxas dos títulos do Tesouro Direto continuam a subir e quebraram recordes que não eram vistos desde o primeiro trimestre de 2023. E a pergunta que não quer calar, será que as taxas do Tesouro Direto vão continuar subindo ainda mais? O que de fato está fazendo essas taxas aumentarem tanto? É exatamente sobre isso que eu vim falar na aula de hoje com você, inclusive se é oportunidade para a gente já comprar títulos públicos com as taxas atuais ou se a gente deveria então esperar para comprar com taxas ainda mais altas, vamos conversar sobre tudo na aula de hoje. Mas não sem antes lembrar você de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like nesse vídeo porque isso é muito, muito importante para o nosso crescimento por aqui. E além disso, queria lembrar você de que eu tenho um curso sobre renda fixa, renda variável, investimentos do exterior. Se você quiser aprender comigo a investir, aprender a multiplicar o seu dinheiro sem ter que depender de gerente de banco, assessor de investimentos que a gente sabe, que não coloca os seus interesses em primeiro lugar, acesse a lista de espera do meu curso pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Inclusive lá tem informações de como que o curso funciona. Inclusive agora no mês de novembro de 2024, eu estou preparando aí uma ação promocional para vocês de Black Friday e quem tiver inscrito na lista de espera vai receber essa condição promocional. Dito isso pessoal, vamos então falar sobre o que está acontecendo, vamos analisar as taxas, o histórico do Tesouro Direto, os elementos que estão provocando essa alta nas taxas de juros e se de fato tem ainda uma chance concreta dessas taxas subirem ainda mais, o que faz com que a gente tenha que talvez esperar um pouquinho as taxas subirem ainda mais para continuar investindo, ou se de fato as taxas já estão muito esticadas, já atingiram em um pico máximo de valorização, fazendo com que agora seja o momento ideal para investir e conseguir travar as rentabilidades dos nossos investimentos com taxas tão boas, como a gente está vendo agora nesse último trimestre de 2024. Então vem aqui comigo na tela do meu computador. Bom, estamos aqui então na clássica tela de preços e taxas do site do Tesouro Direto. A gente pode ver aqui que a gente tem títulos tanto pré quanto títulos IPCA+, que estão sendo negociados a taxas excelentes. Tesouro Prefixado 2031 a praticamente 13% ao ano. Tem 13% ao ano de juros nos títulos do Tesouro Direto, que são os investimentos mais seguros e conservadores que tem, é uma taxa excelente. Eu particularmente gosto de ter investimentos pré-fixados com as taxas atuais, que já são taxas muito boas. Para horizontes temporais de até 3 anos, como a gente tem um cenário inflacionário muito grande aqui no Brasil, eu tenho convicção pessoal que a gente investe em Prefixado para até 3 anos e não mais do que isso. Então se você for investir em um título como esse, é para fazer marcação ao mercado, é para você resgatar daqui a, por exemplo, 3 anos, e não para levar até o vencimento, porque infelizmente aqui no Brasil, o nosso cenário, o nosso histórico inflacionário, sempre ameaçou os investimentos pré-fixados. Porque perceba que o investimento pré-fixado, se a inflação subir muito, ele não vai te proteger diretamente da inflação. Ele vai continuar rendendo exatamente aquela taxa ali, pensando na rentabilidade teórica que você contratou. Não é como o título do Tesouro IPCA, cuja rentabilidade vai estar diretamente ligada à inflação. Se a inflação subir, o seu título IPCA a mais, ele vai render mais. Se a inflação cair, o seu título IPCA a mais, ele vai render menos. Então os pré-fixados, eles não te protegem diretamente da inflação, como os títulos IPCA a mais. E é exatamente por isso que eu uso os investimentos pré-fixados para horizontes temporais curtos de até 3 anos. Isso serve para o Tesouro pré-fixado, também serve para CDBs, LCs, LCAs pré-fixadas. Mas com as taxas atuais, já esbarrando em 3%, são taxas muito boas, o que faz com que seja uma excelente oportunidade de entrada nesse tipo de título do Tesouro. Entre 2027 e 2031, como são investimentos aí para a gente levar por 3 anos aproximadamente, eu particularmente prefiro 2031, porque além dele estar com uma taxa superior, a gente vai ter um resgate antes do vencimento, numa saída de marcação a mercado. E como é um título que está o quê? Com um vencimento mais distante do que o título 2027, ele vai sofrer mais marcação a mercado. Praticamente aqui o 2027, se você investe para um horizonte temporal de 3 anos, você vai levar ele até vencimento, situação em que não há marcação a mercado. A marcação a mercado, ela existe só em resgates antes do vencimento. Se você não sabe ao certo como funciona a marcação a mercado nos títulos do Tesouro Direito, que é um fenômeno que acontece em resgates antes do vencimento, vou deixar aqui em cima nos destaques um vídeo sobre esse tema. Mas fato é que entre o 2027 e 2031, eu prefiro o 2031, porque além de estar com uma taxa teórica melhor, 12,99 versus 12,87% ao ano, no momento em que eu estou gravando essa aula para você, o 2031 vai te permitir resgatar antes do vencimento, num movimento de ganho eventual de marcação a mercado, no qual você vai resgatar o seu título com uma rentabilidade para aquele período, inclusive superior a essa já excelente taxa anual de retorno de 12,99%. E nos títulos 2029, 2035 e 2045, que são títulos que eu falo muito para vocês aqui no canal, a gente está com taxas também que não eram vistas desde o primeiro trimestre de 2023. Título do Tesouro IPCA mais 2029, sendo cotadas IPCA mais 6,75, o IPCA 2035 a 6,61 e o IPCA 2045 a 6,59%. E aqui, no caso, os três títulos são títulos excelentes. Se você é uma pessoa mais conservadora, que não quer ver a marcação mercado na prática, impactando a rentabilidade do seu investimento, o Tesouro IPCA é a melhor opção. Agora, se você é uma pessoa que quer levar o seu investimento pelo longo prazo, por exemplo, para formar, criar uma carteira previdenciária para a sua aposentadoria, ou então, se você quer investir para obter lá na frente ganhos de marcação mercado, já que as nossas taxas estão batendo recordes atrás de recordes, sem sombra de dúvidas, os títulos mais longos, como o IPCA 2035 e 2045, são melhores. Porque eles sofrem mais de marcar esse mercado, um resgate no horizonte temporal, ali de dois a três anos, e também te permitem levar o quê? Por longos prazos. Lembrando que, se você pode deixar o seu dinheiro aplicado por mais tempo, essa é, sem dúvida, a melhor opção, porque quanto mais tempo o seu dinheiro fica investido, mais ele rende, por causa da força dos juros compostos, ainda que quando você olha aqui, para essas taxas que estão sendo oferecidas, a gente tenha taxas ligeiramente inferiores nos títulos mais longos. Eu já demonstrei que, matematicamente, ainda que um título IPCA 2035 ou 2045 esteja pagando uma taxa menor do que o título 2029, se você puder deixar o dinheiro aplicado até perto ou até o vencimento desses títulos, eles vão te trazer uma rentabilidade anual superior por causa dos juros compostos. Eu mostrei isso matematicamente por meio de cálculos nesse vídeo, que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, e também ao final da aula de hoje. E aí, portanto, se você quer investir para prazos mais longos rincos, os títulos IPCA 2035 e 2045 são os melhores. Até porque, pessoal, historicamente, taxas de juros em renda fixa superiores a IPCA mais 6% são taxas imbatíveis no longo prazo, que inclusive superam com folga a rentabilidade da taxa SELIC, a nossa taxa básica de juros e economia, e também o CDI. Porque o CDI é uma taxa que rende praticamente a mesma coisa do que a SELIC. Eu já falei sobre isso nesse outro vídeo, que eu vou deixar aqui em cima nos destaques. E pensando em longos prazos, ou seja, horizontes temporais de investimentos superiores a 5 anos, tesouro IPCA mais é melhor que tesouro prefixado, é melhor do que tesouro SELIC. Inclusive, se você tem investimentos em tesouro SELIC, nos quais você não precisa da liquidez diária, ou seja, da capacidade de resgatar em qualquer dia útil, sem nenhum tipo de risco de perda ou de oscilação, que é a característica principal que faz com que o tesouro SELIC seja tão interessante aí pra você deixar aquele dinheiro do curto prazo, que você pode vir a resgatar a qualquer momento, se você não for precisar do dinheiro no curto prazo, tirar do tesouro SELIC ou tirar de um CDB de liquidez diária e investir, por exemplo, no título do tesouro IPCA+, faz todo o sentido. Mas o que eu quero mostrar pra você na aula de hoje não é qual é o título melhor, pra qual objetivo, não. O que eu quero mostrar pra você na aula de hoje é o porquê que essas taxas estão subindo muito. Se você vem aqui no site do Tesouro Direto, na parte de títulos e preços e taxas, você se depara com essa tela que a gente está analisando aqui. E se você desliza até o final dessa página aqui, a gente tem títulos Renda Mais, Educa Mais, já falei sobre todos esses títulos no vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques. Se você vem até o final dessa página, você se depara com o histórico de preços e taxas, que é o que a gente vai acessar agora. E acessando aqui o histórico de preços e taxas, você pode ver o histórico das taxas negociadas em vários títulos do Tesouro Direito. E só pra você ter uma ideia aqui, olha, desde o início de 2023, aqui a gente está analisando o histórico do Tesouro IPCA 2029, veja que ele está o quê? Batendo os recordes registrados desde janeiro de 2023, agora em outubro de 2024, sendo negociados a taxa de incríveis IPCA mais 6,75. Só que o que eu quero que vocês percebam é que esse é um título, ele é relativamente jovem, não é o título que vem sendo negociado no nosso Tesouro Direito há muitos anos. Se a gente pegar um título mais longo, como o IPCA 2035, você vai ver que nós, inclusive, já tivemos ao longo da história, principalmente no ano de 2016, na época da ex-presidente Dilma, a gente teve um histórico de taxas até mesmo maior do que o que a gente está vendo hoje. Esse aqui é o histórico das taxas praticadas no Tesouro IPCA 2035. Ele é o título mais longo, perceba que a gente tem um histórico de taxas dele desde o ano de 2010. E apesar de muita gente ficar preocupada com a nossa situação fiscal, que é o que provoca o aumento das taxas do Tesouro Direito, nesse título aqui que está batendo recordes também dos últimos 365 dias, perceba que apesar de ser uma taxa muito alta já, em 2016 a gente chegou a ter IPCA mais incríveis 7,8% serão negociados num título como esse. Então perceba que apesar das nossas taxas já estarem extremamente altas, há chance, sim, ainda há espaço para as taxas subirem mais. Eu, particularmente, acredito que as taxas, elas não vão muito se distanciar e de IPCA mais 7, até porque a nossa situação fiscal, por mais grave que ela seja, é o governo gastando muito mais do que a recada, sem demonstrar nenhum tipo de cuidado ou de preocupação com o crescimento da dívida pública e, obviamente, com os juros que são gastos para manter essa dívida, apesar de tudo isso, eu, na minha visão, a gente não se encontra numa situação tão delicada quanto a que a gente teve em 2016. Então, quanto mais a taxa sobe, mais ela encosta em IPCA mais 7%, na minha visão, menor é a chance, menor é a força que ela vai ter para continuar subindo, porque a gente não está num momento tão grave, tão difícil quanto tivemos em 2016. Então, o que a gente pode ter de prognóstico para o futuro? As taxas podem ainda aumentar, sim. Ainda há espaço para isso. Sobretudo, se o governo não tomar atitudes concretas de controle dos gastos públicos, as taxas podem voltar a subir. Mas, nas últimas semanas, tanto o ministro Fernando Haddad quanto a ministra Tebet já deram indícios de que eles vão tomar atitudes mais concretas para impedir essa onda de incerteza que provoca, então, o aumento das taxas. Se você não sabe, as taxas do Tesouro Direto e, consequentemente, do resto do mercado de renda fixa, elas são impulsionadas e influenciadas no curto prazo pelos juros futuros. E os juros futuros são as perspectivas futuras que o mercado tem de risco de se investir no país. Então, se a gente tem um governo que gasta muito mais do que arrecada, os juros futuros, obviamente, vão subir. E se a gente tem um governo que ele demonstra preocupação, que ele demonstra responsabilidade fiscal, as taxas vão cair. Então, essas taxas que sobram muito nos últimos meses, isso se deve, em parte, em grande parte, ao aumento dos juros futuros, conforme essa notícia aqui, inclusive, eu vou colocar aqui na tela para você. Veja essa notícia aqui do site InfoMoney, agora do último dia 15 de outubro, falando, olha, os juros futuros sobem com o retorno, o quê? Do ceticismo, ou seja, ninguém está acreditando, nos ajustes que a área fiscal precisa. Então, tudo isso faz com que as taxas dos títulos do Tesouro Direto venham subindo. Taxas essas que também no Tesouro IPCA não estão num ritmo, num movimento diferente, estão caminhando aí para recordes, né, que não foram vistos aí desde o primeiro trimestre de 2023. E o que eu quero mostrar para vocês é que esses juros futuros, essa perspectiva de risco de se investir no país, ela influencia de forma direta e imediata as taxas praticadas. Eu estou colocando aqui na tela para vocês as taxas, né, dos últimos 90 dias dos juros futuros para o ano de 2031. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o quê? Os juros futuros, a percepção de risco de se investir no Brasil nos últimos três meses. Então, perceba que nos últimos três meses para o ano de 2031, que é o gráfico que eu estou utilizando aqui, em alguns momentos, como aqui em agosto de 2024, houve aqui uma redução na percepção de risco de se investir no Brasil, e isso veio subindo, 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 até agora outubro de 2024. E perceba que esse gráfico, né, ele tem uma similaridade muito grande com o gráfico do Tesouro prefixado para o ano de 2031, que eu vou colocar aqui na tela para você. Esse é o gráfico do Tesouro prefixado de 2031, e perceba que ele tem um desenho extremamente parecido e coincidente com o gráfico dos juros futuros para 2031, mostrando que se os juros futuros para 2031 sobem, né, os títulos do Tesouro prefixado com o vencimento no mesmo ano, 2031, também vão subir. Olha só aqui, o desenho que esse gráfico faz dos juros futuros, e o desenho que o gráfico, né, das taxas do Tesouro Preto também faz, ou seja, é praticamente o mesmo desenho. Nesse, os juros futuros sobem, as taxas dos prefixados sobem, isso faz com que as taxas dos títulos do Tesouro Preto também subam, e faz com que a rentabilidade média de todos os investimentos de renda fixa do mercado também sejam majorados. Então, a gente está numa excelente oportunidade de entrada, muito provavelmente no futuro, daqui a dois ou três anos. Nós vamos olhar para trás com saudade das taxas atuais, mas isso não impede o quê? Que as taxas subam ainda mais. Aqui o gráfico de 2015 nos mostra, né, que em 2016 as taxas chegaram até IPCA mais 7,8%. Não acredito que isso vá acontecer esse ano, mas pode ser que as taxas subam sim, nada garante que elas já atingiram o seu pico, por isso o ideal é que você adote a estratégia que eu falo para os meus alunos do mapa do Tesouro adotarem, que é a estratégia de aportes fracionados. Vamos ao invés de fazer um único aporte grande para já travar o nosso dinheiro a uma determinada taxa de juros, vamos fazendo aportes menores. Pegue o dinheiro que você tem disponível e vai investindo aos poucos, né, a cada semana, de 15 em 15 dias, à medida que nós vamos acompanhando o mercado e detectando novas oportunidades de compra com taxas ainda mais altas. Inclusive, se você quiser me acompanhar, não só aqui no YouTube, eu tenho um grupo de comunicação direto com os meus seguidores, que é o grupo de conteúdos da Sofia Abreu. Por lá eu mando análises de mercado, dicas de investimento, falo sobre o que está acontecendo, e mostro oportunidades para você aplicar o seu dinheiro. Se você quiser me acompanhar gratuitamente por lá, basta você também acessar o link do grupo de conteúdos, que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E basicamente, essa era a análise que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.